Música Estão abertas até 14 de abril as inscrições para a primeira Olimpíada Brasileira de Cartografia. A Olimpíada vai ser realizada entre os meses de maio e agosto deste ano, com etapas presenciais e online. O objetivo é estimular o interesse de alunos de ensino médio pela ciência, tecnologia e arte de criação e uso de mapas. E também por informações geográficas. O evento vai ser financiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Podem participar desta Olimpíada escolas participantes das redes públicas e privadas de todo o país, com equipes formadas por quatro alunos e um professor. As inscrições para a Olimpíada devem ser feitas pela internet, no site criado para a primeira Olimpíada Brasileira de Cartografia. De Brasília, Daniela Almeida.